Sem meu mano DJ Vinicius Salles mulher Estúdio Paris Paranour para de quarenta Paranour para de quarenta Essas horas da noite Tu vai tomar sim Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Fica de quatro e toma Toma, toma Tu vai tomar sim Toma, toma, toma Dika de quatro vem fazendo-a-puxa Dika de quatro vem fazendo-a-puxa Essa é sua batalha Que batalha aqui de quatro quem é a anora? Já se foi a época que Paris era a cidade do amor Estúdio Paris Estúdio Paris Estúdio Paris Estúdio Paris Amo ter Montelés Ju novinha Só putaria Estúdio Paris, elas adoram comentado na boca das amigas